Para retratar sobre essa condição psicológica que afeta tantas pessoas, sendo considerado o mal do século. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje faremos uma lista de filmes sobre depressão. Mas antes de continuarmos, caso você sinta alguns dos sintomas da depressão, busque terapia ou ligue para 180 no CVV. A sua vida é muito importante. Bom, deixe o seu like também, compartilhe aí o vídeo, segue o nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para futuras notificações no nosso canal. Então agora vamos começar o vídeo de hoje. Dois adolescentes, Violet Make e o Theodore Finch, se conhecem da forma mais trágica possível. Após perder uma irmã em um acidente, Violet está prestes a ir tirar a sua própria vida quando Finch a interrompe. A atitude é uma amizade intensa e também com muitas afinidades, agora juntos eles se apoiam para poder curar os estigmas emocionais físicos e psicológicos que adquiriram aí no passado e abrindo espaços para problemas menos visíveis anteriormente. Em 1888, após sofrer pelo ostracionismo e rejeição também das suas pinturas em galerias de arte, Vicente Van Gogh, que vivia recluso e melancólico, decide então ouvir o conselho aí do seu mentor Paul Golguin, tá? Então se mudar para Arles, que fica ali no sul da França. Lá, lutando contra sua própria piscic, depressão e também problemas e pressões sociais, o pintor holandês adentra em uma das fases mais conturbadas e profílicas da sua curta e ascendente trajetória para poder pintar uma das suas maiores obras de arte, o quadro em Arles. Desde que seu marido foi preso, Arles tem que enfrentar os seus pensamentos suicidas sozinha e buscando então um tênue equilíbrio para poder cuidar do bebê em uma sociedade que não ajuda e nem perdoa uma mulher deprimida, principalmente por ela ser mãe. Então ela vai ter que buscar forças dela mesma para poder conseguir lidar com a sua natureza multifacetada e também a falta, né, perdão, de prazer em ser mãe, esposa ou até mesmo mulher, né, no local onde ela está. Cidade do México, 1986. Carlos, um jovem de 17 anos, não se sente enquadrado em lugar nenhum. Nem na sua família, onde seu pai o abandonou e a sua mãe sofre de depressão e também o despreza e também nem na escola com seus amigos. Mas tudo isso muda quando recebe um convite de Gera, né, para uma casa noturna mítica em Aztex Lounge, tá, que vai lhe oferecer aí o refúgio da sua vida cotidiana com punk, festas, liberdade sexual e drogas. Jules Davies é uma mulher adorável e gentil, apaixonada pelo seu marido e também pelo seu filho. Uma escritora de sucesso de livros infantis sobre desvendar os medos da infância, porém, ela mesma não consegue solucionar aí um segredo tenebroso sobre o seu passado. Uma voz na sua cabeça que insiste que a sua família estaria melhor sem ela. E tudo isso piora, né, quando seu segundo filho nasce, tá? Então eventos começam a acontecer que a fazem reviver aí o passado que irá colocar ela em uma batalha pela sua própria sobrevivência. James, um jovem de 16 anos, está em constante luta para superar a sua ansiedade e também a sua depressão após o desaparecimento da sua irmã. Para isso, ele recorre ao único terapeuta aí em seu alcance, tá? Um pulo terapeuta imaginário sobre também outros obstáculos, como um pai abusivo, uma mãe frustrada porque ela não seguiu, né, em frente aí com a carreira de pintora, transformações comportamentais, pressões sobre um romance e também um convívio social quase nulo. Entre a segunda guerra aí, também a terceira guerra do Vietnã, a guerra do Vietnã, perdão, envolve a vida de diversos personagens na pequena cidade de Ohio que acabam se reconectando. Amy Russell, tá? O filho aí de Willard e da falecida Charlotte, que cresceu aí como um bom menino, mas se encontra com a maldade humana em suas mais diversas formas ao longo da vida, fazendo-o mudar e também desenvolver aí diversos transtornos depressivos ou pós-traumáticos, desde que o seu pai, né, Willard, ele é um veterano aí de uma guerra sangrenta que não pôde salvar a vida da sua esposa aí de uma morte super terrível pelo câncer, né, se apoiando na religião. Um casal de assassinos também em série, tá, que percorrem aí as estradas americanas em busca de matar modelos como uma forma de desculpa ali de fotografar elas. Também tem um xerife que apresenta como cidadão, se apresenta como cidadão, né, comum, até mostrar o seu lado sombrio. E o líder religioso da cidade, que é o Preston, tá, que se aproveita aí do seu poder e também do seu status pra poder abusar sexualmente de jovens fiéis. Socialmente excluído pela escola, o Steven está pensando em se matar quando um novo aluno transferido aparece, que é o Clarence. Ambos viram rapidamente amigos, fazendo Steven desistir dos seus planos de tirar a própria vida e buscar criar uma zona de conforto com o seu pai, com seus amigos e também com seus professores. Ambos viram inseparáveis, tá, com o Clarence tirando sempre o Steve da depressão. Bom, pessoal, é isso, uma lista de filmes aí sobre depressão pra você ver, né, diversos ângulos aí que essa doença pode fazer com as pessoas, inclusive se sentirem muito solitárias. Dá aquele like especial, segue o nosso canal, ativa o sininho das notificações pra chegar a mais notificações aí do nosso canal, tá bom? E compartilha com seus amigos. Foi isso, pessoal, um beijo e até mais!